Música Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jaeder, guitarrista do Banda Pop Javali e estou aqui hoje para dividir com vocês algumas ideias como que eu procurei aplicar algumas das técnicas mais utilizadas na guitarra dentro das nossas composições hoje eu vou estar falando em particular da técnica de pedal point que eu utilizei na introdução e no final da música Anything You Want do nosso CD No Reason To Be Lonely que é esse CD aqui vou estar mostrando aí para vocês e espero que gostem um abraço Música 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 Olá pessoal, eu sou o Jaeder, guitarrista do Banda Pop Javali Olá galera, eu sou o Jaeder, guitarrista do Banda Pop Javali Olá galera Música